Noite sem telha de noite, noite luz dia Mua na telha de vidro, lua mãe maria Noite multiplica o brilho, boja com o do som Chuva de arroz, trigo e milho, noite de arvão Noite prisma, momento total, o mundo cisma Mas eu miro teu cristal e vejo e peço Dias de outras cores, alegrias para mim Pro meu amor e os meus amores Dias de outras cores, alegrias para mim Pro meu amor e os meus amores Noite sem telha de noite, noite luz dia Mua na telha de vidro, lua mãe maria Noite multiplica o brilho, voz de agudo som Chuva de arroz, trigo e milho, noite de arvão Noite prisma, momento total, o mundo cisma Mas eu miro teu cristal e vejo e peço Dias de outras cores, alegrias para mim Pro meu amor e os meus amores Dias de outras cores, alegrias para mim Pro meu amor e os meus amores Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Apocalizão